E aí pessoal, bem-vindo ao canal do JornalegustaGames e hoje estamos de volta aqui com Zelda Skyward Sword galera e é o seguinte, bom galera eu tive realmente que pesquisar aonde que era esta porcaria que eu não achava cara, putz eu não achei aonde que era cara. E eu descobri que é aqui na entrada de Faron Woods, quer dizer, eu sei que é por aqui, mas certeza o caminho eu não sei falar para vocês não, isso seu animal. Então vamos ver se a gente acha o caminho aqui, porque a gente tinha que entrar aqui em Faron Woods, mas o caminho certinho para onde que era eu não sei não cara, vamos lá então. Bom, é aqui. Isso, para cá, beleza, já achei o caminho. Eu vou evitar confronto, não quero lutar com ninguém. Vai fora. Tá, tá pra cá. Opa, eu devia ter sido aqui, ó. Provavelmente é naquela água, por causa que eles falaram alguma coisa de água, cachoeira e tal, então deve ser aqui, cara. Não, você é fora. Tá ok, eu tô aqui. Será que eu consigo subir ali? Não. Sai, caramba. Opa! Aqui tá, garoto. Parou, parou, parou. Vai assim, então. Kabum! Pronto, mesmo ao sapo, hein. Entendi, vamos ver se acontece alguma coisa. Ok, não aconteceu nada. Ok, não aconteceu nada. Ok, não aconteceu nada. Morre aí, também, vai. Sem separar, me enxergar o saco, pelo menos, velho. O que eu preciso fazer, mano? Parou. Ah, não acredito que eu errei. Ah, errei de novo. Porcaria. Ah, mano, não pete a boca, não. Não. Ah, velho, mentiu que acertou. Morre. Não, cara, é por aqui mesmo, cara. Ah, velho, mentiu. cara vamos ver ah que caramba cara o que eu preciso fazer ok eu preciso desenhar o bagulho o que eu tenho que desenhar aqui mano e aí eu vou desenhar uma piroca aqui pra ver se é isso Ah, meu Deus! Deixa eu dar um pouquinho pra trás. Se vocês ouviram um barulho, quer dizer que eu caí aqui da cadeira. Oh, meu Deus! Mano! Ah, cara, vocês me desculpem, mas eu vou ter que... Calma aí, calma aí. Vocês ouviram uns barulhos estranhos? Eu tô pegando aqui essa porcaria desse que tu... Opa, caiu aqui. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí. Desenhe um círculo aonde está faltando. What the fuck, man? Vamos lá, Dino. Não, círculo, isso aqui não? Opa! Certinho, círculo. Vamos lá, vamos lá. Finalmente, finalmente chegamos nessa porcaria aqui, Dino. A opçãozinha é nóis. Beleza, estamos bem. Não, pega o negócio não. Será que eu tenho que pular aqui? Ok, eu tenho que pular mesmo. Eu fiquei com medo. Será, será? Lago de Flória. Como é que eu ia saber que tem que fazer um círculo no meio ali do negócio, cara? Tá ok, né? Fazer o quê? Beleza. Peguei, é nosso. É. Ele tá controlando sozinho. Ah, não, velho. Outro mano? Ok, ok. Eu não posso usar arma. Legal. 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 Alguém imagina o que eu preciso fazer aqui, galera? Eu não imagino, não. É nóis. Eu não posso ir, meu amigo. Será que não dá pra passar mesmo? Porcaria. Cara, tem que ser ali, velho. Aí. Não fazia sentido. Tinha que ser aqui. Ah, falou de monstro, cara. Puta, a gente vai ter que enfrentar alguns monstros. Ô, meu amigo. Então, eu não respiro embaixo da água, tá? Só pra te explicar, tá? Eu preciso dessas coisas aqui pra mim respirar. Você respira. Eu não. E outra coisa. Tem uma falta de coordenação fodida. É nóis. Você já conseguiu salvar ali? Ah, tudo salvo, meu irmão. Isso aqui eu não consigo usar. Beleza. Então, vamos emergir aqui. Será que só tem que ir? Ah, tá. Entendi. Não, animal. Parou. Ela está machucando. Beleza, nóis. Não, eu não. Não, eu não sou o que é isso. Não, eu não. Enquanto, eu não sei. Eu não vou comer você. Ok. Bora! Tamanho disso, meu irmão 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 Tamanho, meu irmão Não! Filipe, tô eu que não tem mais nada aqui Vamos continuar o nosso caminho Cara, tô... Tô manjador aqui de nadar, hein Aqui vou ter que dar aquele pôr dos ban É nóis Que isso, meu irmão Tá, isso foi um chefe? Isso, foi um chefe? Beleza Se isso for um chefe, meu irmão Pode mandar uns 10 desses Que isso aí não deu conta pra mim, não Vou botar um pulinho dos Brody aqui O Link Então, Link Ae, garoto Eu vi que tem alguma coisa aqui, ó O que é que eu preciso fazer pra abrir agora essa porta? Só me explica Ah, ele... ele é a chave Legal Por favor, por aqui Cara, o Link tem um fôlego também Que eu vou te contar, hein, cara Um fôlego bom pra caramba Aqui estamos Aqui estamos O que é que eu vou te contar Tô tentando entender, tá, galera? Por isso que eu tô quieto. Ele foi atacado pelo Guirahim, velho. Obrigado, eu preciso trazer algo sagrado pra ele. Não, tá sossegado. Pode ficar pampa que eu vou dar um jeito nisso. Eu só quero ver uma coisa. Tem onde salvar aqui? Não tem, né? Imaginei. Antes de eu prosseguir, meu amigo. Eu vi uma coisa. Pode ter me interessado. Tem baú pra cá? Não tem. Então, vamos continuar, meus amigos. Ai, minha cabeça. Nossa, fizemos um progresso... Lembra? Olha onde eu saí aqui, cara. Direto tinha visto esse toco e eu não tinha baixado. Eu tinha ficado bravo comigo mesmo que eu não baixei esse toco. Eu acho que tá por isso. Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram o favorito do vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele. Que assim vocês ajudam demais, demais. Na divulgação do vídeo e do canal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai entrar ali. Provavelmente aqui que eu vou ter que tocar uma musiquinha, né? Obrigado, amigo. Me ajudou, me deu item. Fico feliz. Agradece. Então é isso. Vou ficando por aqui. Fica um grande abraço e até mais. Fui, pessoal!